E aí, gurizada Luiz, também eu estou falando, ele é o T-Motovlogger aqui de Farroupil, Rio Grande do Sul. Vamos em busca de gasolina, não sei se vai dar pra ver, mas a gente está na última barrinha aqui, ainda não começou a piscar a reserva da Unimax. Mas, logo vai começar. Salve especial para o grupo de WhatsApp, amigos e motovloggers. E os admins, Fábio Parini, Alex Barbosa, também nosso irmão Sandro da Cava 7. Vamos ver aqui, esse posto fechado. Posto Ipiranga fechado, posto 1 fechado. Vamos tentar seguir uma rota aqui, tem alguns. 25 de maio, aliás, 27 de maio de 2018. Ontem foi o dia de Nossa Senhora de Caravaggio, a data oficial. Outro posto fechado aqui, vou aproveitar para manobrar. Totalmente fechado. Segundo posto fechado. É aquele dilema, né? Gasto gasolina para procurar gasolina? Eu economizo gasolina e fico sem gasolina. Vamos procurar o terceiro posto aqui. Esperança nenhuma, viu? Também não andei ouvindo rádio para ver se tinha chegado algum caminhão. Mas, pelo que você acompanha de notícias, acho que não vou achar nada. Terceiro posto aqui, totalmente fechado. Pelo menos na maioria dos lugares. Tinha filas ainda, mas se foi na sexta, antes do meio-dia. É nítido que tem bem menos carros nas ruas. Bem menos gente nas ruas também. Vamos ver aqui. Tem mais um posto aqui, o posto número 4. Fechado. Vamos aqui para o quinto posto. Quinto posto. Fechado. O que é isso? Tem alguma coisa de gasolina, amigo? Nada. Nada? Alguma notícia? Por enquanto, nenhuma. Não chegou nenhum caminhão, né? Nenhum caminhão. A gente está trabalhando com o GNV e com alguma coisa de diesel. Diesel. Obrigado, amigo. Valeu. Pois é. Posto número 5, fechado. Como eu vi o movimento, eu fui atrás. Nada. Até quem está de carro, está andando mais devagar para economizar. Posto número 6, aparentemente fechado. É, fechado. Vamos pegar por aqui. Posto número 6, fechado também. Nada da gasosa. Estou de olho aqui. Continuando. Posto número 6, fechado. E... Estamos no fim. 7 minutos de vídeo. 6 postos, 6 postos, 6, sem combustível. Aí, o que que eu penso da situação? Eu penso que é um mal necessário, porque enquanto o povo não mostrar seu descontentamento, nada de fato vai acontecer no Brasil. É que não basta só os caminhoneiros, né? Posto número 7, fechado também. Foi num oitavo, um pouco mais distante, mas você já sabe, né? Que a probabilidade é quase nenhuma. Então, pessoal, é um mal necessário. Só que a culpa não é só dos políticos, né? O político, na verdade, é um representante do povo. E olha, com tudo que está acontecendo, dá para dizer que... Político, sem generalizar, mas a amostragem é bem grande, é a cara do povo. O mesmo povo que saiu correndo estocar a comida sabendo que vai faltar para os outros. O mesmo povo que é dono de posto e queria cobrar R$ 9,99 pelo litro da gasolina. Tá? O mesmo povo que está preocupado em armazenar gasolina, além do que precisa para trabalhar e viver. Até para revender também. Do que as ruas estão quase vazias, né? Então, os caminhoneiros estão de parabéns. Obviamente que tem pessoas que não têm culpa do que está acontecendo e estão sofrendo. Então, tem que deixar passar mesmo oxigênio, combustível para ambulâncias, bombeiros, polícia. Hospitais, tudo mais, né? É duro que tenha que chegar numa situação feia assim do país, né? Mas sem dar esse tipo de recado, e a gente continuar aceitando tudo, nunca vai ter um início de mudança. Porque isso é só um início de mudança, né? Até mudar mesmo vai quanto? 30, 40, 50 anos começando a mudar a mentalidade agora. De tentar construir por um povo e não pelo individualismo. Vou tentar entrar aqui só para... Opa! Alguma coisa de gasolina? Nada, nada. Nem caminhão vindo. Tá bom, obrigado, viu? É. Então, galera. Vamos encerrando por aqui. Na nossa tentativa. Oito postos. Força para os caminhoneiros. A gente é a favor. Tomara que o governo pense em alternativas. Pense em reduzir impostos do que é fundamental para o povo. Sobretaxe as grandes fortunas. É um absurdo pagar o mesmo imposto de renda. Quem ganha mil e quem ganha milhão. Tem muita injustiça no nosso país. Mas depende de cada um de nós começar a dizer não para a falcatrua. Não para se envergonhice. Não para levar vantagem em tudo. Não para os malandros que estão por aí. Valeu? Um abraço, galera. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Na busca de postos de combustível. Fui! Um abraço! Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. Um abraço do Luiz Tamioço falando aqui de Farrupina. O que é isso?